Fala aí pessoal aqui que fala o GG Game Começa, começa o vídeo se engasgando A melhor piada do mundo Melhor? Pega Deus! Tô jogando esse jogo novamente Eu vou ter que aprimorar isso aqui Eu tenho uma Bé Mário Eu tenho essa Bé Taxa aqui que eu não recebi até agora Você sabe quanto tempo demora para visitar? Nem me nisso, ó Hoje eu vou crescer Nossa, meu Tem um exército para cima A gente não está assim de boa lá na sua cara Eu tô olhando para o cara Eu tava vendo uma cozinagem nessa Eu falo Ai meu Deus Pessoal, para vocês darem uma ajudinha para o meu canal, eu queria fazer um pedido. Se inscreva no canal, deixa tudo que vai deixar legal e também vai no cadizinho dos canais, caso eu tiver aí no meu canal, e meu que fácil, tipo, você inscreve, eu vou lá ver o que os caras que tem lá no meu canal, tá? Táxi. Erro de programação. Tchau. 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 O pedro do lobo Bota ovo Máquina, bota ovo Bota ovo Máquina, bota ovo Foi só o sismo salindo os vídeos Esse é o que eu vou colocar aí na inscrição Sabe aí, gostei E vai escrever aí para dar ajuda Tá Vou pegar radiação, radiação Radiação do radiado Radiação Rádio Então pessoal, vou deixar o vídeo por aqui Se vocês têm gostado, deixa o like É para ajudar muito Falou Obrigado 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 Obrigado